Beleza, esse fantasma aqui até que saiu vivo. Vamos pegar a reposição, esse aí já era, o Urzague vai recuar, até poderia tentar bater nesse cara aqui também, mas é, a gente tem uma chance, ele provavelmente não recuaria, ele só tem 3 orques negros, 2 grandões. Escudo mágico, esse escudo foi encantado por um mago e abençoado por um sacerdote para confirmar a proteção ao usuário. Só que, se eu chegar muito perto aqui, esse cara vai querer me atacar também, e o deserto dele está sinistro, cheio de escolhidos. É, amiguinhos. Matador do Verdão, mexeu com o profeta, mexeu com o Gork e o Mork, derrotou o Urzague e o profeta Verdão. Tá, vamos colocar para você reanimar mortos, vai ajudar bastante a atrapalhar aí os planos deles, pode pegar aqui o espectro que você perdeu. Você perdeu o que aqui? Você perdeu a Lamyana que eu acabei de te dar, velho. Caramba. Aí mandou a play, né? Ah, deixa eu ver, eu poderia estar fazendo uma emboscada, deixar o meu exército mais fraco a amostra e a gente cerca com esse aqui. E aí a gente pode fazer assim, a gente coloca aqui, esse cara tem movimento ainda, a gente embosca aqui, deixa aí. Colina de varinha que eu não vou reparar. Tá, falta mexer alguém? Isso é melhor o que é importante. Traga-me a flesse para a craft. O que é o seu caminho? Eu tenho três exércitos vindo aqui dar uma ajuda. Deve ser mais do que o suficiente para segurar eles no lugar. Mas eu tenho que montar mais um que eu perdi. Provavelmente é um monte aqui, que está mais perto. Essas duas batalhas que a gente fez, provavelmente deveria ter saído um totem. Por isso que eu estou falando que a gente... Que eu estou achando que a gente atingiu o limite. Morreu mais de duas mil e cem pessoas ali, que é o... É o cap. O cap é tipo o alcance que pede para a nação totem. Mais ou menos. E não apareceu nenhum. O cara ainda está com minhas unidades. Agora com certeza ele vai querer vir para cima. Olha lá, o Urzeg veio. Plow. Emboscada. É bom que agora o meu outro general vai ganhar o tributo dele. Gana alguma bandeira também. Qual a bandeira que foi? Sandro de navalha. Ainda está vindo. Então, reposição. Eita, ferro, velho. Eita, batalhinhas complicadas que estão vindo aqui, meus amigos. Tá. Tá, pelo menos no segundo exército só tem rapazes. Isso é um ponto válido. A gente consegue bater. Dois basiliscos, dois trolls, javaleiros. Tá, eu acho que eu vou ficar com os dois exércitos segurando. Se esse aqui tivesse de reforço, eu deixaria ele separado para a máquina ficar invocando zumbis sem gastar mais leitos de magia. Mas eu vou controlar os dois para a gente tentar fazer uma linha de defesa contra os orcs aí. Eles não têm magia. Tem. Tem um cara de magia. E um cara com o âmbito da discord. Vai ser um problema. Ok. Vamos lá ver o que a gente consegue fazer, velho. Salve isso. Só por garantir salvar de novo. Vai lá. Mais dois exércitos de orcs. Beleza. Para a nossa sorte, pegamos uma batalha de gargalo. Que nos vai ajudar muito a nossa causa aqui. Vou colocar os espíritos na frente. Para tomar flechas e afins aí que, às vezes, não tendo escudo, eles vão aguentar bastante. Por serem etéreos. Agora, então, eu vou ficar logo atrás para segurar as investidas. Meu general vai ficar aqui na frente para invocar zumbis. Também para segurar a linha de frente. Os primeiros ataques. Mecanismo morto pode ficar aqui na frente que ele vai ficar curando todo mundo enquanto a batalha acontece. E... Vambora. Não vou invocar zumbi ainda porque... Não vai dar porque vai bater 40 unidades aqui no exército. Vamos lá, meus caras pele verdes. Eu tenho que localizar qualquer atilharia que ele estiver e... Matar ela rápido. Tá, vocês podem se juntar aqui. Você está curando aí, né, bicho? Todo mundo encosta no mecanismo morto por enquanto aqui. Para receber as bênçãos de cura. O que eu acho que tem... Limite, se eu não me engano? É a caveira que cura? Ah, mas a sua cura é o que eu perdi em batalha. Então, deixa quieto. Tem mais um mecanismo morto vindo aí. Já estou vendo uma artilheira deles aqui na direita. Vem pra cá. Flash ou só ignora, bicho? . Só vai ficar muito bem. Só mais um pouquinho para a direita aqui para evitar os arqueiros, vamos lá, desfiladeiro e artilharia Vamos dividir vocês agora em dois grupos E a artilharia, Deus, não vai ficar me atacando não A parte boa é que um dos exercícios está em marcha Aparentemente os orcs aprendem a cortar giro Está para invocar zumbi? Não, deixou Ok, vem para cá, você Está na hora de segurar ali o basilisco Vamos lá, é a hora da defesa Vou pegar o basilisco Vou adorar pegar a minha hora de dano dos mecanismos mortos em volta de vocês Outro basilisco aqui Transfera, vai para a linha de frente Horrores da cripta, todos juntos Glameanas, bora Carruagem Por enquanto eles estão lá brincando com os nossos zumbis Pode voltar os espíritos aí que vocês já fizeram bastante por enquanto Era só para segurar a primeira carga de flechas Se quiser que eles deram mais uma espaçada aí e a gente A gente passa para bater ali neles com os voadores Enquanto isso eu posso mandar uns sopros aqui nessa multidão Se tivesse o sopro da morte estava todo mundo morto Mais um cara de alabardo aqui, vem cá Mais um cara de alabardo aqui, vem cá Mais um cara de alabardo aqui, vem cá Acerta aqui Acerta aqui Nossa, não sei quem você mirou, mas eu cliquei aqui. Pode ir todo mundo lá para ajudar a pressionar eles, porque se a gente pressionar eles bastante e vai correr, vai dar bom. Pega que o Basilico está correndo. Aqui, dois arqueiros deles foram isolados. Pega eles. Pega esse Basilico aqui, que está quase sem vida. Mais um monte de zumbi aqui no meio para incomodar eles. Sai daí agora, levanta a volta. Está vindo infantaria. Sai daí, sai, sai, sai. Como é que estão os meus dois vecones mortos? Vivaço, ok. Estão tomando um monte de flash aqui. Eu adoraria não estar tomando, mas não tem muita opção. animais. O cara correu aqui, esquece. Os zumbis lá na frente. Pega outro grupo aqui que ele já correu, só tem que sair vivo dessa batalha, se a gente perder aqui a gente vai recuperar. O que eu não gosto de ter 40 unidades na batalha é que a barrinha de vidro fica muito pequena. Eu gostava mais no medieval que quando você tinha mais de um exército aparecia duas abas, acho que não acho que eu também ter isso quando é um exército marítimo e outro terrestre. Divide em duas abas, muito bom isso. Mais um sopro dos caras aí de grito, quer dizer, mais um grito do ague, mas estamos empurrando os rapazes para trás aí. Se fosse um full stack de orcs negros a gente estava wipeado. Eu só estou ganhando as gripe 3 batalhas sucessivas ainda não. Vamos tomar um soprinho, vamos pegar aqui e agora debandão geral. Agora é hora do contra-ataque. Eu vou perseguir o que um ai? Só perseguir alguém. Alguém tem uns troços caçando vocês. Tomei um tiro! Alguém tem umas trói caçando vocês. E ai Gold? Boa noite, beleza? Apenas as suas mãos! Apenas as suas mãos! Os cadáveres ali Queria muito saber qual o exército aqui pra saber qual que tá em marcha Tá, enquanto não me persegue aí Como é que tá aqui? Morreu bastante gente, morreu, morreu muita gente Ai, ai adoro gargalo velho As melhores batalhas sempre são em gargalo pra mim Seja em gargalo mapa aberto, gargalo de cidade, é tudo uma maravilha Hummm Graças ao meu mod de dar nome regional pra cidade que eles estão, pra unidade que eles estão recrutando Eu não consigo saber de onde que eles estão tirando algumas unidades Então por exemplo, esses grandão de escudos estão saindo de cara com oito picos Oito picos Oito picos Oito picos, orques negros É, tá tudo lá velho Então é oito picos e pinhasco negro Trolls aqui não tá falando Então já tava no exército Arqueos Orques também Trolls aqui também É, alguns vezes não tá falando Hummm Provavelmente porque nunca morreram Até esbarra na gente, é claro Espero que eu esteja perseguindo a maior parte do exército que não tava em marcha Os animionas também Tô o espectro tumulario把to que isso Vambora As animionas também, tem que perseguir direito isso ai Trolls aqui Se não é mais rápido que isso O outro já sumiu, é só esse aqui com metade da vida 10, 9 9 3 já foi, se tu gosta de matar todo mundo, top Quanto tem aqui? 0 que já foi Aqui... tem 10 mas eles prenderam ele já Pega esse outro grupo aqui também que tem 9 ainda A Alice tem 0, é só o cara da bandeira provavelmente 3, 7 Até peço perdão pela demora na perseguição, mas aqui é muita gente Quantos orcs foram aqui? 2.500 É, foi punk 3 já era Ok, vamos pegar a reposição, deixa eu ver o que morreu aqui Ah tá aqui nada, tá suave Reposição então Com isso tiramos um exército inteiro deles e machucamos o outro Pronto O que você está tentando fazer, meu querido, só para saber, porque você vai querer realmente ir até Norsk a brigar com os caras? Você poderia estar aqui vindo brigar com o Gríngor também, mas ele realmente quer ir até Norsk a ver, sangue no olho... É quem veio miar meu ataque aos Trolls... Malofax... Você vê que atacar os Trolls agora é meio suicídio, eles também estão com um monte de exército do lado dos meus territórios, não tem exército para mandar atrás dos Trolls para ficar caçando eles e também ir atrás do... Eu aceito... E ir atrás do Gríngor... Carcereiro de almas... Com a litânia em um idioma esquecido há gerações, o enunciador pode vincular espíritos malignos à própria causa... Tá... Elmo da Discord... Esse elmo da Discord foi surrado... Não, calma... Esse elmo da Discord surrado é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturmam qualquer agressor... Bruxos... Bruxos são aqueles que praticam as artes sombrias longe dos seus... Caramba, tá difícil ler hoje, hein... Longe dos supervisores das academias de magia, são alvas de inquisidores e últeros... Longe dos inimigos... Orquecidente, já leu algumas vezes... Construtor também... Vários sacos acontecendo aí... Mais exércitos do Gríngor descendo aqui... Ahn... Que pode colocar aqui... Vou colocar um negócio para invocar a Carniçais também... Para ajudar... com as invocações em números... Ahn... Maldição da Desmorte... Vão terminar de matar esse cara aqui... O que você quer? Que atacou a gente? Vão! Aste de aterramento... E quando fincado no solo, esse bastão de obsidiana acalma os ventos de magia por um ínfimo momento... Permitindo que o mago conjure um dos seus poderosos encantamentos sem impedimentos... Ok... Minha will now! Vamos colocar... Deixa eu ver... Esse aqui... O que que ajuda aqui? É, esse aqui vai bufar os lobos, né? Eu não tenho lobo no exército ainda... Hum... Mas eu tenho vans espíritos... Mas só E2 na manutenção... Então não vai ajudar muito... Põe o rebanho da perdição... Vai ser muito mais útil para você... Ahn... Doc Karaz... A gente pode colocar uma muralha... Com certeza... Aqui... Imortalidade para o herói do mago... Se bem que o canalizador arcana é mais importante no começo... Luz... Imortalidade... Vocês continuem lá para cima dos orcs... Batalhas muito difíceis aguardam vocês... O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ele não vai ter liberado a facção de al... Na verdade não... Liberar a facção de al... Na verdade não... Não vai ter liberado... Eu acho que eu vou atacar você... Maloufex... De verdade... Você está em marcha... É uma oportunidade muito boa... Já que eu quero acabar com sua invasão E seu exército também está bem horrível Mas a gente vai lutar Tá, vamos colocar vocês aqui Espera, não consigo ver a linha Vocês juntos aqui Vamos mandar todo mundo por aqui Vamos dar ali Por cima das rochas Cadê o grande passaralho Malofax Lá está ele Com seus tentáculos saindo do chão São lindos e maravilhosos Esse modelo é muito legal Malofax, você foi chamado para um X1 agora Olhar com seu cliente Tudo bem? Vou pegar essas cachorras aqui Não fuja do nosso X1 Malofax É bom, cara Você tem que pegar as cães Apenas as cães Deixe isso Eu adorei esta cavalaria com a espada de duas mãos dos Cavaleiros Sangrentos É muito estiloso Aquele abraço, acabou o seu exército Malofax Se tivesse mais Guerreiros do Caos escolhidos aí, dava até um game play Mas agora... Só resta a derrota Ok, sai todo mundo aí Deixa que o Malofax cuida só o Alec Ok, patado strict Não fica com os fluxos Eu quero não ficar com as pães O que elas não reconheçam? Misses Sacrilegio por que bicho? Só matei um passaralho e tava no meu caminho Vamos pegar a reposição Arius Malofax A pergunta que eu queria saber agora é se todos os trolls estão longe daqui Mas eu dificilmente vou saber disso Certeza que tem que ter igual no meio das minhas províncias Eles tem 3 povoados Eles estão em guerra com o Manfred Mano, vamos atacar Eles são aliados do Gringor mesmo O motivo perfeito para ser atacado Bastão da morte flamejante O mar congera uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre o inimigo próximo Ok, pode botar esse daqui Mais corrupção, ordem pública Que essa região aqui é complicada Conheci seu canal a campanha do do que vermelho quando você estava pensando sobre ele Naquela campanha foi sensacional Não tem nem como Top 10 melhores campanhas que eu já fiz Tô vendo que tem um saigor ali já Perigo Perigo Aparentemente só tem uma coisa que o jogo odeia mais que mortos-vivos na isolação automática Fica uma esfera Felizmente Lâmina de obsidiana Lâmina constituída da mais sombria das obsidianas Dizem que o fio dela não existe nesse plano mortal E nenhuma armadura é capaz de ele resistir Tá pro Lâmina braba Para de cobrar tributo aqui Vai demorar até essa corrupção Skaven descer Mas tá descendo muito Eu preciso vir aqui destruir Encracadgar aqui os Os caras ali Não vou conseguir ir saqueando Então venho até aqui Se bem que com o tempo que eles tiveram Acho que eles não vão conseguir recrutar nada Eu vou se jogar ali em cima Foda-se A Frederica pode botar aqui Egil pegou Eringrad Cachorro Tá, vamos colocar aqui os anti-grandes na frente Um leve espaçamento aqui entre eles Lâmina Skaven aqui Vampire Vocês todos juntos Não pode ficar aqui também Nossa, olha o tanto de voador Olha o tanto de voador que tem nesse exército Pois é, o Warhammer nunca me decepcionou na pré-venda Eu não comprei um na pré-venda porque eu conheci quase um ano depois Mas o dois já estava engajado Já foi Vamos começar pegando as crias do caos aqui É verdade Bárbaros salteadores Por que não? YOLO! Soube daqui Pega os cachorros Mecanismo morto pode ir para cá As meninas façam uma festa Chaltir, você não aguenta para o Egil Eu sei porque eu joguei com ele Você não aguenta com ele O bicho é o catiço da batalha É hora de matar Então vamos levantar voo aí rapidamente Vamos usar aqui esse grupo de campeões salteadores Vamos ver aqui ó Essa galera que está bufada Onde eu posso jogar esse aqui? 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 É hora de jogar esse aqui? Nós somos mortos Vamos lá Vamos lá Vampire Eu perco eles André E eu perco eles E eu perco eles Levante o voo daí, Vansfera, você vai morrer. Vou segurar a carruagem aí, tem uns caras de projecto ali que eu não tinha visto. Vou ajudar com esses trolls aqui. Volta aqui, segura os trolls ali também. Beleza, os trolls estão correndo ali, o eagle ainda está vivo lutando, que é um problema. Vamos caçar ele logo, logo. Pega os cachorros que estão vindo aqui, pode ter mais de matar os trolls aqui. Não dá pra pegar os cachorros, deixa só um alabarda aí. Zumbis, pode cair só, enchendo o saco. Apareceu a caveira, perfeito. Vem pegar esses caras aqui vocês, e Shaltyra vai pegar o eagle, solo player. Eu não estou acertando. Mas não está bem! Hahahaha. Avisada top aí. Nós somos a nova ordem! Seu desejo? Só me dá aqui, meu. Tá, vamo ajudar desse lado aqui agora, que esse flank aqui já tá praticamente morto. Quer dizer, tá tudo morto, né? Não consegue alcançar essa galera aqui. É, já era. O atributo por derrotar o Wiggles, se não me engano é muito bom. É, beleza. Erengraide não é mais deles, não vou encontrar Trolls de graça. Eu realmente não quero uma chuva de Trolls atrás de mim. Cadê a Shaltyr? Pegue ele, Shaltyr. Shaltyr derrubiu, derrubiu, derrubiu. Some daqui, meu. Tei, na bundinha. De novo, Shaltyr. Tei. Toma, pronto. O cavalo pode ir embora. O cavalo é amiguinho. O cavalo é... Mesmo o cavalo do inferno, ele deve ter um coração muito bonito. Tá, vamos ocupar aqui. Algós do Algós. Blá, blá, blá. Você fala demais. Ó o poderoso campeão do Deus do Sangue. Derrotou o Egil Strybjorn. Liderança mais quatro. É... Em território próprio aliado. Ele tá aqui corpo a corpo mais quatro. Em território próprio aliado. Tá, agora a gente tem aqui a Bahia de Enigrade. Mas tá level 1 essa bosta. Então vai servir de muita coisa. Vamos segurar a emoção aí que eu tenho que recrutar as laminhas de outro lugar. Hum... Tá, no próximo turno eu acho que consigo bater nos Skavens de vez. Ahn... Esses galera aqui... Eu não sei se vocês vão querer ir em cima da gente. Eu acho que é melhor esperar aqui em Marienburgo. É... Michel Temer. Pode continuar descendo aqui. Gárgula. Tá chegando aí. Dá pra recrutar alguma coisa aqui? Não. Mas aqui vai dar. Pode vir. Vem por baixo aqui que aqui tem dois totens. Tá, vamos trocar algumas unidades suas aí. Eu vou deixar só dois carnaçais da cripta. Porque não dá pra ficar carnaçando a cripta aqui. Pega mais um espírito. Pega mais um horror da cripta. Ahn... Guarda da toma perfurante. Guarda da toma normal. E é isso. Acho que esse exército aqui tá mais decente pra brigar com orc. Porque não dá pra brigar com orc com carne e sal, velho. Tá, Gárgula. A gente mexe. Vocês... Provavelmente essa galera aqui vai querer atacar a nossa cidade aqui debaixo. Então a gente pode fazer uma emboscada. Pra chamar a atenção deles. Eles não vão perder essa oportunidade. Nem ferrando. Eu vou, amor. Eu vou, amor. Desligue-la pra mim. Como você comanda. Como você comanda. Pronto. Deixa a cidade de level 4 pra aumentar a proteção dela. Ahn... Migdal, Von Gal, Barak. Pode botar muralha pra você. Mais corrupção por osmose pra cidade. Melhor o projétil. Tem um marco aqui. É a corneta da montanha. A corneta da montanha... Ou o chifre da montanha. É um sistema de grandes cavernas naturais. Feita pelos anões. Ahn... Do qual sopram ventos que produzem... Essa é... Como é que é? Rajados terríveis. Eles servem como meios para assustar os invasores locais. E animar os soldados locais. Ahn... É uma coisa natural de Karakirn. Que dá... Que deu seu apelido como o reino do chifre. Ok. Vai tirar a liderança dos exércitos inimigos locais. Dá uma guarniçãozinha. É... É útil. Pode postar esse aqui também. No que que eu tô de olho na... Neste evento que não pode mais ser nomeado. Porque senão você... É taxista, flamenguista e o caramba. É... Eu não sei. Sinceramente. Tem que ver o que vai ficar em promoção. Não dá pra prever por enquanto. Su... Eu vou ser todo poderoso. Tá... Bom... Aqui pode colocar... Crescimento e corrupção. Preciso melhorar a cidade. A Verheim. Pode aumentar aqui esse negócio para a corrupção também. Para lutar contra a corrupção dos Skims. Que eles ficam julgando na gente. Pode colocar o Condada aí level 4. Eu chamo de Condada mesmo. Porque sim. E... Daqui dois turnos vocês chegam na... No front aí. Contra os Orcs. Geralmente fica tudo menos lançamento. É... Então. Vamos ver que... O que da minha lista de desejos vai ajudar. Normalmente sempre me guio pela lista de desejos. Pior que... Como eu falei no começo da live de hoje. Eu terminei de assistir a trilogia Senhor dos Anéis de novo né. Aí eu fiquei no hype para jogar. Adivinha o que? Sombras da Guerra. Exatamente. Por causa dos Orcs que são mega engraçados. Porque eu estava com vontade de matar Orcs. Mas eu lembrei de tudo que me deu raiva no jogo. E eu falei... Não vale a pena. Não vale a pena me estressar. A única forma de eu voltar a jogar um Jorgo igual as Sombras da Guerra... É se o protagonista for um anão. Para poder sair matando Orcs. Eu também vi essa semana que está tendo uma especulação aí entre alguns canais de Total War no YouTube. Que aparentemente na DLC que vai vir em dezembro aí... O Joseph Bugman. Parece que vai colar ele como Senhor Anão Novo. O cara da... Da cerveja dos anões velho. O cara está level 20, mano. Então, exatamente. Uma DLC grátis aí com Joseph Bugman. Que parece que vai ser incorporada... Na DLC do Adão Branco. Aquela DLC gratuita também. Gente, para que eles precisam fazer mais DLC gratuita? Só colocar aqui que já existe. Mais fácil. Asterito já li várias vezes. Tawalak. Nós temos um exército de Trolls gigante aqui. Que deu para ver. Se eu tirar você daqui, vai ter rebelião com certeza. A instabilidade ainda está a menos 4. Eu posso deixar um Necromancer aqui. Pelo meme, protegendo para a gente. Vou colocar um Necromancer aqui. Necromancer são nossos amiguinhos. Eles merecem ajudar a defesa. Em que parte do Vortus ele vai nascer já que não tem o Velho Mundo? Mas a DLC do Anão Branco não é do Novo Mundo. Por isso que ele é um Free LC. A DLC da Anão Branco é focada no... No mundo do... No Old World aqui. No Velho Mundo. Se vai adicionar nela, não precisa estar no Novo Mundo. É tudo um só, velho. Tá, agora que a gente tem o Carinha aí defendendo. A gente pode... Talvez ir para cá para o Fior dos Trolls. Que eu acho que é aqui que eles estão. Essa facção dos Trolls. E aí a gente consegue acabar com eles aí. Tem que invadir Norsk, né, velho. Aqui vamos acabar com esses Skavens. Caraca, meia-meia, velho. Os caras estão brabos, hein. Vamos lá pegar a última cidade dos Skavens e depois partir para a última cidade que o Caos pegou ali. Tá, vamos atacar daqui mesmo. Pode ficar aqui meu caro Arboronecromancer. Eu adoro falar Arboronecromancer, eu não sei porque, mas Arboronecromancer é uma palavra muito legal de falar. Vamos pegar aqui, vem para cá, pode colocar as árvores. Na real só se aproxima. Então, exato, qualquer facção que não tenha corrida no vórtice já é muito mais legal de você jogar. E a mecânica do vórtice é até legal de você fazer a corrida, mas o problema é aqueles 50 exércitos que nascem na sua província do nada, né. Tipo, o portal está lá no vórtice, mas os bichos aparecem em cima de você. Tá, já tem uns morteiros bombardeando a gente ali, a gente tem que ir lá cuidar deles. Pois não. Não está aqui não. Enfim, né. Deixa eu dar mais um tempo para aparecer na edição que eu tenho que cortar essa parte, porque... O povo não bate na porta. 5, 4, 3, 2, 1, pronto. Caraca! Ah, explodiu a... Explodiu a unidade ali. Arrebentou meus Pegasus. Aqui eles tem aquela habilidade de explodir. Estão tomando tiro de rata atacaradora ali, ó. Piu, 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 piu. O engenheiro demologista tem vários então, vamos pegar as artilheirias deles que estão lá atrás. Vai ser difícil isso aqui, velho, projétil voando pra todo lado. Aquele dinheiro ali já era. Quebra o portão pra mim em árvores. Tem outro mestre bruxo aqui? Não, calma, pega ele primeiro. Eu me preocupo mais com magia do que com os outros caras. O mecanismo morto vai lá dar um apoio. Quando tiver só minhas invocações aqui, por mim você pode ficar jogando o project a vontade. Explodiu mais um guardia de scavens, se não me engano ele tem mais um uso. Pousa ai, bicho, bate no cara, velho. Ah, ele me prendeu. Ok. Estamos tomando tiro ali nas Driads, sem problema. Pegue esses 2 bardeiros ai que vocês conseguirem. Vão cuidar dessa magia deles ai. Vão cuidar dessa magia deles ai. Vão cuidar dessa magia deles ai. Vão cuidar dessa magia. Não se aprofundire. Se eu ficar tiro de quatro é que vocêirda. Estão matando minha guarda da turma inteira agora Acho que eles não tem mais uso disso, espero Vamos trazer mais plantaria aqui agora pra bater no portão Não, não, não tem tanto de morte Esse senhor da guerra aqui não é ameaça nenhuma pra mim Ataca... não, não, não sei não É da plaga de pistola Tinha uma plaga de pistola de alabarda aqui Beleza, agora a gente desce aqui A ataca era dura, vocês estão me provocando bastante Não gosto disso Não, 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 não Não, não, não A gente está me provocando Isso não é um problema Não, não... Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ah, como eu queria atrapalhar os meus pegos de vida cheia Não sei tentar voltar pra lá Correu as atacadoras, vamos pegar ali os morteiros Tem dois Um poder antigo está crescendo Um poder antigo está crescendo Um já está quase sem vida Cavalaria é hora de entrar também Agora que ele está quase sem munição Não importa Uma vida está descoberto Uma vida está descoberto Que sirve meu poder Coloque sua habilidade Uma é o que ele está Olha aqui Atenção! 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 Todos antes de nós, nós vamos morrer! Ele está com o ícone de senhor de exército e esse ícone aparece pelo primeiro exército que está atacando Vamos lá tentar pegar esse cara aqui Os outros acho que fugiu mesmo, não estou vendo mais nenhum general, além daquele lá que falei que vai sumir mesmo Tá bonito Aproveita e ganhar umas curas do mecanismo mortis Matamos o general deles O resto estava com o exército solto do lado da cidade, quer dizer com o senhor solto, então não tem exército mais